Eu tenho uma pergunta aqui da Raíssa de Caxias, né? Você tem alguma dica para as futuras mulheres fuzileiras? Eu acho que eu vou abranger aí para mulheres fuzileiras e para aprendiz marinheiro, né? Porque agora, não sei se vocês que estão aí acompanhando meninas, mulheres, temos aí o curso de Fuzileiras Navais Feminino e também temos para marinheiras. Então, eu vou englobar aí as dicas para as duas, né? Porque todos esses dois concursos é de 18 a 21, então são jovens mulheres, né? Acabaram de sair aí da adolescência, estão começando a vida ainda. Então, acredito que a primeira dica que seria aí é uma preparação física, né? A gente estava conversando sobre isso aí mais cedo. Acho que isso vale muito a pena dizer porque não é só aquele taf que você faz para entrar, que você entra naquela quantidade de corrida, no tempo, natação, não. Depois disso, vai aumentar a carga. Então, uma preparação física, uma preparação alimentar essencial aí para vocês que vão começar uma nova vida ainda da marinha, né? Então, acho que isso é muito importante porque se eu soubesse isso quando eu fui entrar no curso operativo, muita coisa seria diferente, né? Então, acho que isso é muito importante. Outra coisa importante é essa preparação psicológica porque, às vezes, a gente tem o que é pronto, o nosso corpo está pronto para tudo, mas o psicológico que quebra a gente. Então, acho que vocês têm que começar a preparar psicologicamente de estar até aquela coisa, pô, vou sair de casa mesmo, vou ficar longe da minha família. Todos os dois cursos têm um período de internato, então vocês vão ficar longe de casa, fora do seu conforto, né? Da sua cama, do seu chuveiro, sua alimentação. Às vezes, vocês estão acostumados a comer algum tipo de comida e chega lá, não come. Eu passei por isso, né? Quando eu entrei lá em 2011... É, tem gente que não aguenta. Não, e eu entrei em 2011, eu não comia tutu. Quando eu cheguei na primeira semana de formação, o que que era almoço na marinha? Tutu, eu falei, Jesus, e agora o que que eu faço? Boro para a Braça, fui lá e comi. Então, assim, né? E me virei. Na verdade, eu não comi, não. Porque, na verdade, eu não comi, porque na época tinha fruta. Me safei com a fruta. Fiquei na fruta mesmo, mas sustentei. Então, assim, vocês vão sair de dentro de um ambiente confortável. Então, acho que a parte psicológica é muito importante. e desapego, desapego total, autoestima e período de formação, gente. Período de formação e período de curso operativo, não existe isso. Mulher e homem é igual, não tem diferença para nada. E a gente ainda é pior, porque a mulher ainda passa pela... Mulher tem cabelo e aí vamos falar que, já que tem enfermeiro pra caramba, menos o Rangel aqui na mesa. Mas a mulher também tem o período menstrual. Enfim, tem várias coisas que englobam, sei lá, TPM, mudança de humor, enfim. Então, isso é muito importante também, né? Vocês saberem como vão lidar com essas diferenças, pô. Dica, cabelo. Eu, quando fui fazer com esse operativo, cortei. Faz pouco? Não. Não raspei, mas, cara, cortei muito curto mesmo. Muito curto, porque eu falei assim, ah, não vou ficar na onça com esse cabelo grande aqui, não. Eu tinha um cabelo que ia, que era enorme, pô. Enorme. Tinha muitas outras coisas pra se preocupar, né? É, eu falei, não, isso daqui vai ser o que menos vai me preocupar. Então, assim, na época eu deixei tudo de lado. Não tinha unha, não tinha cabelo, até porque no curso de mergulho, por exemplo, a gente não pode nem usar esmalte, né? É, enfim. A gente não pode por causa da água, então a gente tem que ver se a gente tá tendo uma oxigenação boa, enfim. Então, assim, meninas, essa é a dica. Preparação física, preparação psicológica e desapego total com a autoestima. Não quer dizer que vocês vão deixar de ser mulheres, não. Vai acabar o período de formação aí, que são quatro meses, seis meses. Acabou isso aí? Aí você pode se cuidar de novo, dar seu creme, o cabelo pode crescer. Mas nesse período, essas que são as principais dicas pra meninas que estão querendo, não tô falando da parte operativa, pra meninas que estão querendo entrar aí pra ser fuzileiros e marinheiros aí na Marinha do Brasil. Então, assim, eu vou deixar de ser fuzileiros aí na Marinha do Brasil.